E já vamos começar o programa hoje com o convidado especial, Carlos Pimentel, técnico do Ipatinga, que vai disputar o módulo 1 do Mineiro, está ao vivo conosco. Carlos, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, pela participação aqui no Primeiras. E já começo perguntando sobre sua carreira até agora. Você estagiou com vários técnicos renomados, também teve uma preparação de conhecimento muito boa em toda a sua carreira. O que você pôde agregar ao seu trabalho e a essa experiência no Ipatinga? Mais uma vez, muito obrigado. Muito boa tarde, Pedro, Clara, todos os espectadores do Primeiras. Muita alegria estar aqui com vocês. Bom, é um processo de construção de carreira já de 30 anos, não só de estágios, mas de estar junto com esses profissionais, de participar dos processos nas diferentes equipes. E o que eu posso dizer é que cada um tem uma contribuição ímpar na formatação daquilo do profissional que eu me transformei. Evidentemente que a gente vai dando a conotação que mais tem a ver com a gente. Mas o que eu aprendi é que o futebol vai muito mais, vai muito além de planejamento estratégico, porque isso a gente adquire com estudo. Ele passa por alinhamento com a governança do clube, com as questões financeiras, administrativas, mas acima de tudo com a capacidade de gerir pessoas. Esse é o patrimônio agregado que eu mais trago ao longo desses 30 anos de profissão. Claro. Carlos, boa tarde. A gente sabe que o trabalho nas equipes do interior é feito bem antes da competição. Eu queria saber de você como está sendo a montagem do elenco. Claro, muito boa tarde. Nós estamos participando já dessa montagem há pelo menos 40 dias presencialmente e durante o dia, eu costumo dizer, eu converso mais com a governança do clube do que com a minha própria esposa. A gente não sai do telefone, da internet. E ele é um processo amplo, complexo, mas ele é fundamental. Muito do que vai acontecer dentro de campo e ao longo da temporada tem a ver com esse momento. Não só na observação de jogadores, captação e coleta de informações. A gente troca muita informação com profissionais do futebol e a parte da negociação quando se concretiza tudo. O que eu posso dizer é que nós, só da minha parte, mais de 300 nomes já foram observados, analisados, contactados e efetivamente negociados. E nós estamos hoje, há 15 dias do início dos treinamentos, já com 85% a 90% do nosso elenco já contratado. Eu quero, inclusive, agradecer a toda a governança de Patinga, na pessoa do Nicanor Pires, nosso presidente, e também do Amarildo, dos gestores, do Matheus e do Breno, porque realmente o esforço desse grupo não tem sido pequeno, não. Agora, Carlos, a gente sabe que o Campeonato Mineiro tem três categorias profissionais. E que, claro, muitos atletas não têm o calendário cheio, por isso acabam atuando até nas três competições, módulo 1, módulo 2 e também na segunda divisão. Vocês ainda também estão observando a segunda divisão, que até a gente transmite aqui na Rede Minas, mas também eles estão sendo observados para serem reforços, jogadores de outros estados. Como é que está sendo essa observação? Pedro, um dos pré-requisitos que nós tínhamos na formatação do elenco é exatamente que o atleta não fique um longo período de inatividade competitiva. Isso também vem a calhar, porque no módulo 2, no módulo 3, alguns atletas que já estão no nosso elenco continuaram participando das competições. E eu te confesso aqui, eu, à distância, estou aqui em São Paulo, eu assisti jogos de vocês, transmitidos por vocês, de atletas nossos que estarão juntos. Então, sim, nós estamos muito sensíveis a todas essas questões e, inclusive, aos atletas que participaram aí das outras divisões do futebol mineiro. E, Carlos, no seu trabalho, quais as principais dificuldades para fazer futebol no interior que você já percebeu? A maior dificuldade sempre é a financeira, não é? Mas esse ano, especificamente, o Ipatinga, ele tem duas vantagens, ao meu modo de ver, a leitura que eu faço. A primeira delas é o tamanho da camisa, o peso da camisa, a história e a tradição da equipe do Ipatinga. E a segunda é exatamente o Ipatinga, em 2024, ter um calendário completo. Porque o jogador, ele é muito sensível a essa segurança. Eu entendo, já participei de processos anteriores, o atleta, ele tem um vínculo apenas de 3, 4 meses numa equipe. E o quanto isso traz de ansiedade, porque ele tem que garantir o segundo semestre. E a montagem do Ipatinga teve esse privilégio. Todos os atletas que aqui vieram, que estão vindo ainda, e os poucos que faltam, vêm com um vínculo para a campanha toda, para o calendário cheio das duas competições. Isso foi um facilitador, não tenha dúvida disso. E nos possibilitou trazer atletas que, numa realidade apenas de um semestre, certamente nós não teríamos condições. Agora, Carlos, para a gente encerrar, como é que é defender o Ipatinga, um clube que já teve um momento de glória, já foi longe na Copa do Brasil, já disputou a primeira divisão do brasileiro e está nesse processo de reconstrução do clube? Pedro, uma das coisas que eu fui mais sensível para vir também para o Ipatinga é a somatória de duas coisas, a tradição e a ambição. A tradição dessa equipe que, como você bem disse, já levantou troféu de primeira divisão, já chegou na prateleira mais alta do futebol nacional, já foi extremamente competitiva, eu estou falando isso a partir de 2005. Grandes profissionais passaram por aqui, profissionais que são um exemplo para mim, dos quais eu me espelho até hoje. Então, essa fusão da tradição com a ambição, não só da instituição, do seu treinador também e principalmente de todo atleta que aqui estará, essa dimensão tem que estar muito clara, porque é a partir dela que a gente vai oportunizar a possibilidade de crescimento dentro de campo e da retomada das grandes conquistas que o Ipatinga já teve na sua história, apesar de jovem, muito vencedora. E eu não tenho dúvida que o clube está sinalizando, virando a chave, pelo que eu presencio desde já, de todo o esforço que está sendo feito, da mobilização da cidade, do poder público, de que o Ipatinga está no caminho certo para uma virada de chave. Eu não tenho dúvida disso. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela entrevista e ao longo da campanha do Módulo do ano que vem, as portas aqui do Primeiras estão abertas para você, viu? Obrigada, Carlos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. E eu estou sempre à disposição até um futuro breve.